E além da função social, o Minha Casa Minha Vida gera emprego e renda por meio do incentivo à cadeia produtiva da construção civil. De 2009 a 2014, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas trabalharam direta ou indiretamente na construção de casas do programa. Osman trabalhava em uma empresa que construía moradias para o Minha Casa Minha Vida. Foi lá que o encarregado de obras descobriu que tinha o perfil dos beneficiários do programa. Correu atrás e conseguiu realizar o sonho da casa própria. Sonho que, segundo ele, não seria possível sem a ajuda do programa. Não teria, por conta do salário, a profissão que a gente tem, a remuneração é pouca. Então, para juntar dinheiro, quem tem família, pagar aluguel, manter filho na escola, fica caro. Então, não teria como, por conta disso. Segundo o Ministério das Cidades, em sete anos, o Minha Casa Minha Vida contratou 4 milhões e 200 mil moradias em todo o país. Mais da metade já foi entregue. Para se ter uma ideia do tamanho do programa, em 2015 foram entregues 1.220 casas por dia. E um estudo da Federação das Indústrias de São Paulo afirma que o programa foi decisivo para redução média de 2,8% no déficit habitacional brasileiro entre 2010 e 2014. Até setembro do ano passado, o governo federal já havia investido 294 bilhões de reais no programa. Vale ressaltar que, e é importante, porque mesmo com o cenário fiscal restritivo, a presidente e seu governo priorizam investimentos em infraestrutura social. O Minha Casa Minha Vida, ao mesmo tempo que amplia o acesso à casa própria dessas famílias, gera emprego e renda por meio do aumento de investimentos no setor da construção civil. Além de realizar o sonho da casa própria de milhares de brasileiros, o programa Minha Casa Minha Vida também movimentou o mercado da construção civil, gerando emprego e renda para a população. Até 2014, o programa contribuiu com a geração e manutenção de 1 milhão e 200 mil empregos diretos e indiretos em todo o país, gerando renda direta de mais de 120 bilhões de reais. Quero destacar a importância do programa Minha Casa Minha Vida, programa exitoso, com mais de 4 milhão e 200 mil unidades contratadas, que tem conseguido levar o sonho da moradia a tantas famílias brasileiras. Um programa que, dentro da formalidade, gera renda, impostos e, principalmente, empregos, em um momento tão difícil porque passa o país e, em especial, a construção civil.